Fala galera, fala torcedor do São José Hoje tem Águia, São José e São Caetano no Martins Pereira Terceira rodada da Copa Paulista, o São José busca aí sua primeira vitória Confira aí todos os detalhes, daqui a pouco vai começar Estamos aqui já no 1 minuto de silêncio, daqui a pouco começa São José e São Caetano Bola rolando aqui no Martins Pereira Menos de 3x0, nem comemora Olha o Alisson aqui, acabou de fazer a cirurgia da garganta O pai autorizou, autorizou? Ele vim no jogo? Não, é com a massa, ela tá no queixo, entendeu? A massa não é no queixo Só o lençoljos agora? Não, é com a massa, ela tá no gostoso Só o lençolos agora? Não, é com a massa, ela tá no jewel Música 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 Não pode gritar, ele está gravando Vou falar parabéns Vem cá, vem cá Seu Adilson aí, olha Se não fosse ele, o senhor já tinha até acabado usando atleta Para Adilson Olha o amendoinzinho do Adilson aí Pegou o lado do camarote Estou aqui com o Danilo E o torcedor do São José vai lembrar O Danilo prometeu uma tatuagem no jogo do acesso Se subir eu vou fazer a tatuagem Vai fazer a tatuagem? O Danilo prometeu então essa tatuagem Cadê a tatuagem, ô Danilo? Vou fazer, eu estava viajando Não fez ainda, há um mês já Vou ter que fazer para pagar a promessa para ele Ô Davi, cobra seu pai Prometeu a tatuagem do São José para você e cadê? Tem que fazer a tatuagem, Davi? Tem! Ou tem que fazer, não vai ter Tem que fazer a tatuagem Estou aqui com o Davi, torcedor Mirim Sempre gosta de aparecer aqui no canal Davi, você sempre fala o placar O São José já está ganhando de 1 a 0 Vai terminar 1 a 0 ou o São José vai fazer mais gols no segundo tempo? Vai ser mais 2 gols do São José 1 no Gui, 2 e 1 no 3 Vamos ganhar São José porra! 3 a 0 Olha o pai da criança ali, olha O que você está ensinando para o seu filho? Claro né Você está vendo, né? Olha, a hora que sua mulher vê esse vídeo Você está ferrado, hein? Eu falei que no estádio pode O estádio pode O estádio pode Olha, irmão, para com ela Vamos falar Vamos, São José Aqui é do indivíduo do início do outro É da vez de eu falar Aí é a Tamara Não, oi aí, Tamara Aqui é o léu, hein? 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 Olha o Vitinho aqui, olha Lua de mel, recém-caçado Curtindo o joguinho de São José Vai! Curte, compartilha, comenta e é nóis Vamos ao São José E vem para o estádio, tá, Tatiana? O Vitinho é lá da TV Câmera que a gente gravou o documentário, né, Vitinho? Isso aí Prevemos o acesso, hein? Prevemos o acesso, é verdade Prevemos o acesso É verdade Vamo! São José ganhando de 2 a 0 Graças a Deus, acho que quebramos a maldição De só vencer por um É a música do Marcão Fim de jogo! São José 2 a 0 Graças a Deus, é só José, é só José 2x0 São José, o pessoal indo embora agora, primeira vitória na Copa Paulista Vamos caralho, é a águia porra Henricão do Pigas aí Tá todo mundo louco hoje Esquece parça Mais uma vitória primeira Finalmente ganhamos Finalmente ganhamos com dois gols de diferença Diretamente da sede da Mancha Azul, estamos com o Gohan Mais um torcedor, sempre aparece aqui no canal 2x0, Gohan, o que você achou do jogo? Foi bom, o José jogou bem A torcida dos caras veio aqui, foi Sasha, mas não veio ninguém quase Tenta coisa que você falasse no final da torcida dos caras É, mas foi muito bom Quem pode que ganhou, né? É, 2x0 2x0 ele tá ótimo É, 3x0 ia ser bom mais ainda, mas eu acho que... É, 3x0 ele tá com o portado ali, ó Olha lá, o bote das crianças, hein, Mancha Azul É o bote das crianças aqui da Mancha Azul Tá bom portado hoje, hein? É, 3x0 ele tá com o seu São José e a Mancha Azul Isso aí Tá bom, tá bom, tá bom Tamo junto Obrigado. Tchau Tá bom, tá bom Então tá bom Tchau